Jornal da Manhã. Chegou a hora da decisão do futebol de campo de Rio do Oeste. É domingo em Alto Sumidor. Domingo de manhã, disputa do terceiro lugar e a tarde as grandes finais. Categoria aspirante, Verde Vale versus Rio Estense. Categoria titulares, São Sebastião versus Vasco de Santa Luzia. Vem pro Alto Sumidor Torcedor. É final, é neste domingo em Alto Sumidor, Rio do Oeste. Pessoal, quero convidar todo mundo, domingo, lá no Alto Sumidor. Contamos com a presença de todo mundo e o apoio. Valeu, galera. Um abraço. Organização, CME e Prefeitura Municipal. Apoios, Vereador Odilo Vanderlinde, Mercado da Cidade, Empilhadeiras Nassi, Vereador Valírio Haverot, TV Rio Net, Capela Santa Luzia, Gledson Eventos e Cite Vale Informática.